E após a TV Vila Real mostrar um verdadeiro crime ambiental com o despejo de lixo na nascente da Prainha, localizado no bairro Concil, em Cuiabá, hoje a Prefeitura Municipal fez uma grande limpeza no local. Oliveira Júnior, mostra pra gente. Vamos ver. Exatamente. Na semana passada, nós fomos chamados aqui por moradores do bairro Concil, presidente do bairro, vários moradores representantes aqui da comunidade, denunciando o lixo indiscriminado que é jogado aqui na nascente da Prainha, poluição, entulho de construção, todo tipo de lixo. Ontem de manhã, após verem a reportagem, o vice-prefeito do Cuiabá e secretário de obras, o secretário José Roberto Estopa e o secretário de meio ambiente, Renivaldo Nascimento, vieram até o local para ver de perto a situação. E hoje, as máquinas da Prefeitura, da Limpurbe, já estão no local retirando todo o entulho. Você vê nas imagens do cinegrafista Bauder Moraes, o trabalho que está sendo feito e que se repete há vários anos, porque a Prefeitura vem, limpa, passam alguns dias e, infelizmente, alguns moradores, inclusive do próprio bairro, jogam o lixo de novo aqui, o entulho. E agora a Prefeitura está refazendo esse trabalho e vai reforçar a fiscalização para coibir as pessoas que estão cometendo este verdadeiro crime ambiental. A Gazeta atendeu o chamado à TV Vila Real, atendeu o chamado dos moradores e agora a Prefeitura está fazendo a sua parte. Falta apenas alguns desses moradores fazerem a parte deles, ou seja, deixarem de jogar em Túlios aqui na Nascente da Prainha. Com imagens de Bauder Moraes e Oliveira Júnior para o Cidade Alerta, Mato Grosso.